No oeste do Paraná, uma atração de lazer que fazia muito sucesso em Cascavel foi suspensa com o início da pandemia, mas agora voltou para a alegria da criançada. Em Cascavel, domingo é sinônimo de diversão para toda a família. Neste dia, a Avenida Brasil fica fechada para o trânsito, com espaço liberado para o Domingão no Calçadão. O projeto tem uma programação recheada de opções de lazer e também dá para levar bicicleta, patins e skate na pista livre. As pessoas estão participando, as famílias estão vindo nesse momento de retomada dessa atividade que estava parada desde março de 2020. No próximo a gente vai trazer perna de pau, pintura facial, mini vôlei, vamos ocupando o espaço gradativamente. Para nós que somos pais, tem uma oportunidade de poder sair um pouco com os filhos, mas é uma oportunidade de lazer muito bom. Para participar das atrações, é obrigatório utilizar máscara e manter a higienização com álcool gel. Tudo para curtir as atividades recreativas, culturais e esportivas com segurança. Com distanciamento, as mulheres passam álcool em gel na mão das crianças, bem legal. Você gostou de estar brincando aqui? Sim. O que você mais gostou? Qual brinquedo que você mais gostou? Esse porque é o mais grande. Um escorrega gigante? Sim. Quantas vezes você já foi nesse brinquedo? Acho que mais três vezes. Vai mais ainda? Vai aproveitar bastante então? Sim. É muito gostoso, né? Para as crianças se divertirem, saírem um pouco de casa. Né, Vicente? É legal? Você gostou? Sim. A atração tradicional de Cascavel voltou com uma novidade, a Rua do Lazer. A Rua do Lazer é uma nova modalidade que a gente está iniciando hoje também, juntamente com o Calçadão. Está acontecendo no Floresta. É uma modalidade que a gente visa descentralizar as ações de recriação e lazer. Tendo duas ações ao mesmo tempo. Uma na região central e uma itinerante que vai percorrer todos os bairros de Cascavel. Esse é o propósito do projeto. Aquelas famílias que por alguma aventura tenham dificuldade de vir até o centro, eles vão ter atividade de lazer no seu bairro, na sua comunidade. Onde a gente acredita que seja muito mais fácil a participação e a participação também das crianças, da família como um todo. O que você achou de ter esse monte de brinquedo aqui? Muito legal! Quais brinquedos você faz? Eu vou primeiro nesse, depois eu estou pretendendo no maior. Ou seja, vai em tudo, né? Então, o que você está achando dessas brincadeiras aqui perto da sua casa? Muito legal! Aquele lá é mais muito legal aqui, é uma festa divertida para crianças. Na primeira edição da Rua do Lazer, a Associação de Moradores do Bairro Floresta arrecadou doces, balas e pipoca junto ao comércio local. Teve também algodão doce e muitas brincadeiras. O próximo que tem, a gente vai se movimentar, vai se unir com a população, o comércio aqui, porque aqui eles são muito, eles ajudam a gente. E a gente vai fazer com mais coisas, vamos arrecadar brindes, vamos arrecadar sorvete, balas, doces, vamos fazer uma festa. Uma opção de lazer, né? Para as crianças aí, como está melhorando um pouco a pandemia aí, o pessoal pode dar uma saída de casa, né? Já estavam as criançadas ficando meio estressadas, eu acho, em casa, de ficar preso, né? Não poder sair. Ah, é muito legal, né? Para as crianças se divertir um pouco, né? É um lugar perto, né? Aqui no bairro, que é bom, né? O melhor de tudo que é aqui perto, né? E você já foi em quais brinquedos? É, no Tobogã aqui, nesse, no Gol e na Pocama Elástica. Está aproveitando bastante o seu domingo? Sim. Muito legal. Adorei. Já foi em quais brinquedos? Em todos, praticamente.